A desigualdade social foi o principal tema da reunião do G20 entre ministros de finanças e presidentes do Banco Central em São Paulo nesta quarta-feira. Em discurso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs que os países do bloco taxem grandes fortunas. Com a Bíblia nas mãos, Dona Maria espanta o fantasma que a atormenta. O córrego do Bananal na zona norte de São Paulo. Esgoto a céu aberto que inunda a casa dela. Aos 82 anos, faz barras de sabão e desinfetantes caseiros para vender. Sem aposentadoria, arrecada 400 reais por mês. Meu marido faleceu, até hoje eu não conseguia pensão dele, o INSS negamos. A menos de 20 quilômetros da casa dela, ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20 se reúnem no pavilhão do Parque Ibirapuera. Pessoas como Dona Maria. Um dos objetivos do encontro, justamente, é diminuir a desigualdade social. Na abertura da reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs a criação de uma tributação mínima global sob grandes fortunas. Em um mundo no qual trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias. Precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição e impostos. O ministro da Fazenda citou que 1% da população detém 43% da riqueza do planeta e defendeu que um país mais justo pode facilitar o combate às mudanças climáticas. Durante a reunião, o presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, reforçou a importância de controlar a inflação para diminuir os problemas sociais. Na atual presidência do bloco, que reúne as principais economias do mundo, o Brasil também propôs aos representantes do G20 um novo modelo de globalização. Essa nova onda de globalização que nós queremos discutir nos ambientes internacionais passa por uma visão socioambiental. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.